Música A gente começa o programa de hoje falando de criação literária. O projeto Os Bastidores da Criação reúne em 18 encontros em espaços culturais da capital paranaense, quatro importantes escritores curitibanos da atualidade em oficinas que propõem a reflexão e a prática da escrita ficcional. Para saber mais detalhes da iniciativa, eu converso com o coordenador pedagógico do projeto, doutor e mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná e um desses autores, Otto Leopoldo Wink. Seja bem-vindo ao Identidade Paraná. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estarmos aqui para conversar com vocês. Otto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o objetivo do projeto. Bom, como você disse, são quatro oficinas de criação literária, ou seja, oficinas para você treinar, praticar o exercício da escrita criativa, que envolvem romances, contos, poemas ou outros gêneros híbridos, digamos assim. Então, como você disse, são 18 encontros de mais ou menos quatro horas cada, então serão oficinas bastante extensas, com bastante tempo para exercícios, leituras e trocas de experiências. E no final, nós iremos publicar um tabloide com os melhores textos produzidos ao longo dessas oficinas. E como você falou, são quatro escritores com experiência, com livros publicados, entre eles, a Luciculinho, o Paulo Sandrini, o César Tridapalha, além de escritores, pessoas experientes em ministrar essas oficinas de escrita criativa. Além de mim, é claro, né? Essas oficinas, elas vão estar em vários espaços aqui da cidade, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho. É, são em quatro espaços, né? Da Fundação Cultural, né? Casas de Leitura, o Solar da Cultura e o Solar Guimarães, ali no centro, ali no Largo da Ordem. E é um projeto pela Fundação Cultural, ou seja, aprovado pela lei do mercenato subsidiado. Então, quem participar não tem custo nenhum. Então, na verdade, esse custo já são os impostos de todos os curitibanos, né? Porque estão, uma parte desses impostos, né? São destinados para a área da cultura em Curitiba, Paraná, Brasil, né? Como você sabe, né? As temáticas, as oficinas são bem heterogêneas também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as dinâmicas, os temas, o que o público vai aprender nessas oficinas. Tá. Na minha oficina, a gente vai tratar de maneira geral todos os gêneros literários, né? Mas com o seguinte enfoque e abordagem. É entre Apolo e Dionísio, fazendo assim uma alusão àquele texto do Nietzsche sobre a origem da tragédia. Apolo é o deus da beleza, da harmonia, e Dionísio é o deus da embriaguez e da inspiração. A criação literária e, em sentido mais amplo, a criação artística, ela oscila entre esses dois pontos. Nós temos escritores e artistas mais dionisíacos, mais ligados pela inspiração. Hilda Hust, Rimbaud, por exemplo, Roberto Piva, e escritores mais cerebrais, mais construtivistas, como João Cabral de Melo Neto, Augusto de Campos, a poesia concreta como um todo. E a criação oscila entre um lado e outro. Às vezes é mais dionisíaca e, às vezes, é mais apolínea. Então, eu vou trabalhar sobre essas ideias e com essa experiência de escrita automática, de planejamento, e nós vamos ter exercícios de poemas, de contos, fragmentos de prosa. O César Tridapaglio vai trabalhar com narrativa como um todo. Narrativa inclui contos, cultos, médios, novelas, romances. O Paulo Sandrini vai trabalhar com contos. Vai ser específico em narrativas breves. E a Lucy Collin vai trabalhar com poesia, entre o som e o sentido. Já dizia o poeta francês Paul Valéry que a poesia oscila entre o som e sentido. Se fosse só som, seria música. Se fosse só sentido, seria prosa. Então, ela fica assim, nessa linha teno, nessa tensão. Às vezes, ela se aproxima da música e, às vezes, se aproxima da prosa. Então, ela vai trabalhar com essa abordagem. São quatro abordagens e perspectivas diferentes para a mesma prática, a mesma experiência de produção, de criação literária. Nesse momento que a gente tem vivido, de tudo muito líquido, muito rápido, incentivar a atividade criativa é importante. Sim, porque, obviamente, os tempos mudaram. Da modernidade passando para a pós-modernidade. E agora estamos numa fase que talvez seria uma pós-pós-modernidade. As coisas estão cada vez mais líquidas. E na pandemia as coisas ficaram mais líquidas, mais estáveis. Nós tivemos uma consciência maior da nossa fragilidade. Mas a produção literária, ela continua numa época pré-moderna. Você pode ler um livro, é no aplicativo, no celular, mas o teu tempo de leitura não difere muito do tempo que o Aristóteles tinha lendo no pergaminho. O tempo de produção, o tempo de consumo é mais ou menos o mesmo. Você não consegue ler, por exemplo, em busca do tempo perdido. É do Proust, com sete volumes gigantescos. Não consegue ler em 30 minutos. E se ler, você não vai pegar. Porque a questão não é pegar o conteúdo, a historinha, a sinopse, mas curtir o ritmo, o embalo de cada frase. Então, é necessário dar essa parada. Parar, pensar, escrever, dar tempo para si, para escrever, assim como para consumir literatura. Não é uma corrida de 100 metros rasos, quem lê mais, quem lê mais rápido. Esse negócio de leitura dinâmica não funciona com literatura. Pode funcionar com prosa, com textos técnicos, informativos, mas não com literatura que o objetivo é você fruir. Como você vai ler um poema? Um poema você lê várias vezes, em voz alta, em voz baixa, em silêncio, repete, relê. Então, são outros ritmos, outras temporalidades. E como os interessados fazem para se inscrever? Nós temos um atis, então é só mandar uma mensagem por esse atis que você obtém as informações de todas as oficinas, horários, locais. O número é o seguinte, 41-98-776-1457. E tem uma coisa interessante nessa iniciativa de vocês, que é estimular a doação de livro na inscrição? Exatamente. Não tem custo nenhum, apenas a inscrição, a única, entre aspas, taxa, é a doação de um livro literário. Ou seja, não é livro técnico, didático, de autoajuda, é um livro de literatura, que serão doados, posteriormente, às casas de leitura de Curitiba, para ampliar o seu acervo. E fomentar mais leitores também, né? Exatamente. Otto, até quando vai a iniciativa? As inscrições vão até o dia 30, talvez a gente posteque uma semana ou outra. Mas as oficinas irão mais ou menos até o fim de setembro, outubro. Então, o pessoal tem tempo aí, então, e dá para aproveitar, né? Com certeza. Tá certo. Eu agradeço a sua presença aqui no Identidade Paraná. Parabéns pela iniciativa. Agradeço, eu. Muito obrigado a você e a todos aí. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, um passeio pela exposição Exploring Emotions, em cartaz no Espaço Cultural BRDE, aqui em Curitiba. O Espaço Cultural BRDE, que fica no Palacete dos Leões, abriga a exposição Exploring Emotions, de Eduardo Bragança. Nela, o visitante é levado a viajar por 12 países diferentes, contemplando pinturas, retratos, relatos e um filme documental do artista português radicado no Brasil. Olha só. O Palacete dos Leões, patrimônio histórico do Paraná. Abre suas portas para receber a exposição do artista visual Eduardo Bragança. São 12 obras, cada uma de um país diferente. Os personagens foram retratados em pinturas de grande escala e, em todas, há alguma reflexão em destaque que faz parte da história de cada um. A minha experiência de moda me levou, por convite de uma grande marca de calçado, a desenhar calçado. E o desenho esteve sempre presente. Sempre presente. Depois deu meio que me cansar da indústria da moda e do calçado. Eu tive uma agência de publicidade em que eu não lidei mais com o desenho, não quis mais saber de desenho, mas eu sempre gostei da parte plástica, da parte da arte. Nunca deixei de ir visitar museus e tudo isso. E quando eu visitei o meu primeiro grande museu na cidade de Madrid, no Reina Sofia, e tive a oportunidade de ver grandes obras de autores como Picasso, Moniz, etc. Eu comecei a vislumbrar o desenho que eu tanto gostava de uma forma muito mais exponencial, muito mais incrível do potencial que é a arte que o desenho faz. E isso me alimentou durante mais de 10 anos, até eu tentar fazer uma primeira pintura e torná-la, digamos, uma coisa comercial. Eu acumulei uma data de trabalhos ao longo dos anos, até 2006, na minha primeira exposição, até alguém chegar à minha casa e me dizer que tu tens trabalhos tão bons que precisam de ser mostrados. E foi aí, de uma forma muito autodidata, que eu me tornei, digamos, um profissional a vender trabalhos de arte. Português, radicado no Brasil há 5 anos, Eduardo percorreu 12 países convidando as pessoas a refletirem sobre as emoções do mundo contemporâneo. Comecei no início de 2011, no meio de uma crise de valores socioeconômica que a Europa, de certa forma, enfrentava e que eu me via envolvido um pouco num espírito em volta, meio depressivo, de ausência de uma certa originalidade intelectual. Não via os amigos, não via os eventos, não via a cultura, não via tudo em geral, assim, de uma forma muito positiva. Então, a maneira que eu encontrei para fugir um pouco de tudo isso foi-me inspirar no meu trabalho e desenvolver este projeto, que, inicialmente, comecei por andar nas ruas da primeira cidade que eu fiz este projeto, em Londres, com a obra que representa atrás de mim, procurando pessoas na rua, procurando o conteúdo à minha pergunta inicial e daí, no resultado desse primeiro trabalho, eu fui avaliando o que esse conteúdo me ia trazendo. Mas o projeto foi-se alinhando melhor a partir deste primeiro projeto, não é? A ideia de fazer os documentários, a ideia, depois, posteriormente, de fazer as pinturas e o discurso foi-se alinhando à medida do desenvolvimento. Mas começou por isso. Começou assim. Trata-se de uma exposição com recursos audiovisuais. A partir do momento em que se aproxima o celular dessa etiqueta, as respostas das perguntas feitas a cada personagem aparecem na tela do celular. É como viver uma experiência de mundo em um só lugar. O que fundo este projeto num todo é esta ligação. Doze cidades, doze perguntas e as mais variadas respostas nesta abordagem. Ao longo desse tempo, a ligação foi sendo maior a partir do momento em que eu denominei o projeto como Exploring Emotions, não é? E era um tema que eu fui notando que explorava não só as minhas emoções, mas as emoções também de quem via o resultado das respostas dadas pelas pessoas. Explorava as emoções das próprias pessoas que eram entrevistadas. Muita gente chorava por alguma questão ou outra, que era um pouco mais pessoal, mais tocante. Então eu percebi que isso foi sendo interessante à medida que eu fui evoluindo, que era bem isso que todas as cidades e todos os documentários e todos os trabalhos reunidos tocavam, eram as emoções. Então elas se ligam muito por isso. De algum trabalho para o outro vai ver no resultado que uma pessoa se emociona, uma pessoa chora, uma pessoa sorri, uma pessoa interage de uma forma muito idêntica a toda a outra no outro país. Então isso é interessante saber, ver. O Espaço Cultural BRDE, Palacete dos Leões, tem um edital, desde a sua fundação, basicamente, que foi em 2005, que ele é aberto à comunidade, um chamamento aberto para proponentes, basicamente baseados na região sul, mas ele é aberto para todo brasileiro, residente no Brasil. Então, um chamamento aberto, ele é sempre muito interessante, porque ele oportuniza trazer novas experiências, novas poéticas para dentro desse espaço, que é o Palacete dos Leões. Um trabalho de pesquisa e de resgate cultural em forma de CD será lançado aqui na capital paranaense. Tríptico à música do Conjunto Renascentista de Curitiba e do Estúdio Musicai homenageia a trajetória desses grupos que, nos anos de 1980 e 1990, se dedicaram a este gênero musical. A música nos leva a um tempo distante de nós. É música antiga, feita no período medieval e na Renascença. Na década de 1980, Curitiba foi referência nesse estilo musical. Mais de 30 anos depois, músicos que participaram desta época de ouro voltam a ensaiar para um concerto especial no fim deste mês. Para mim é uma honra rever os amigos que a gente não se via há muitos anos, apesar de a gente ser amigo. Mas amigo não é aquele que você vê todo dia, né? Então, para mim está sendo excelente, uma gratificação encontrá-los. E estava encontrando com eles aí duas vezes por semana para ensaiar. Está sendo muito bom. Vem à tona sentimentos do passado mesmo, assim, de energia da música, porque a gente tocou muito tempo junto, fez muita coisa junto, né? Depois teve um rompimento, cada um foi para um lado fazer outros trabalhos. E fazer isso de novo parece que a gente parou uma semana, só um mês, não sei. Tem a diferença, tem a idade, né? O tempo que passou, mas desde o primeiro ensaio parece que a gente nunca parou de tocar. É bem bacana, assim. O Concerto Marco, lançamento do Tríptico. CD triplo que resgata as composições do conjunto renascentista de Curitiba e do Estúdio Música. Grupos de música antiga que juntos duraram de 1981 a 1994. Pensei em fazer um disco que contasse a história dos grupos. Por isso que o nome do disco é Tríptico, porque, na verdade, são três retratos diferentes do grupo, das fases do grupo. Uma é o renascentista, a criação do grupo, a criação do renascentista, a presença da Eunice, está tudo nesse disco. E um concerto integral, gravado no Teatro do Paiol em novembro de 1982. Aí, o segundo disco, eu já tinha o LP, que tinha 40 minutos. E o CD tinha, na verdade, tem 74 minutos por aí. Aí, eu consegui inserir como extra metade de um concerto que eles fizeram, que se chama A Sátira e o Amor da Idade Média. É um concerto que foi mostrado no Paiol em 1984. E aí, no último, que é o disco de 94 que eles lançaram, eu também acabei tendo a felicidade de conseguir recolocar e, enfim, fazer o relançamento dele. E aí, eles tinham gravado, para ir para a Holanda, eles tinham gravado um áudio, assim, promocional, de umas oito faixas. Eu coloquei quatro faixas desse áudio como extra. Então, o disco todo, ele tem um concerto inédito, do renascentista, que nunca teve, nunca teve a divulgação disso. O LP de 85 que eles gravaram, o Estúdio Music, mais um concerto de 84. O CD de 94 e os extras que eles gravaram para a viagem do CD, da Holanda. O concerto de lançamento terá no palco cinco músicos que participaram dos grupos e um músico convidado na percussão. Com entrada franca, o evento está marcado para o dia 28 de abril, na Capela Santa Maria, em Curitiba. Vai ser bem interessante, porque vai ter projeção de vídeo, né? Com vídeos que estão participando o João Carlos. Acho que pessoas que... Acho que não tem vídeo tão antigo de pessoas que faleceram. O grupo teve muita gente, né? E ao longo da história do grupo. Mas o Álvaro Colasso está bolando projeção de filmes, de concertos que foram feitos, né? Com o João Carlos, inclusive, explicando sobre os instrumentos e tudo. E o concerto vai ser bem interessante. Eu acho que vai ser um reencontro de nós, né? De cada um de nós com os amigos e da plateia com esse grupo que existe há tanto tempo em Curitiba, né? Eles voltaram a se reunir para esse lançamento. Eles estão muito felizes, sabe? Com esse concerto, muito felizes com o fato do relançamento do disco. É um disco que, para eles, além da experiência do passado, de recolocar eles em contato com uma arte que eles fizeram no passado, para eles foi muito importante, sabe? Foi muito significante ter o disco como ele está, entende? E eles estão todos felizes por isso, por esse lançamento, que é um lançamento... Na verdade, vai ser uma festa esse lançamento. A gente, inclusive, o concerto vai ser gratuito, etc. Porque é um grupo que eles não tocam juntos desde 1994. O disco será lançado em 28 de abril, em concerto na Capela Santa Maria, em Curitiba, com entrada franca. E a seguir, a nova coreografia do Balé Teatro Guaíra, com participação da Orquestra Sinfônica do Paraná. Voltamos rapidinho. E agora, uma novidade super aguardada. O Balé Teatro Guaíra e a Orquestra Sinfônica do Paraná, juntos de novo, no palco do Guairão. O novo espetáculo discute as raízes da cultura brasileira e o pós-pandemia. Força, leveza no movimento do braço, agilidade e concentração. São os dois corpos artísticos que se reúnem para uma apresentação que promete revisitar as diferentes perspectivas do nosso Brasil. A gente está fazendo uma programação para o ano inteiro, que, de alguma maneira, celebra os nossos 200 anos de independência e os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, esse trabalho específico, que é o Terra Brasilis, ele é composto por dois trabalhos. Um trabalho é feito pelo Alex Soares e outro do Jorge Garcia. Então, tanto um trabalho quanto o outro, de alguma maneira, tentam pensar um pouco a nossa brasilidade, mas nos tempos presentes. Então, esse programa, ele revisita um pouco as nossas raízes europeias, digamos assim, porque a gente tem a participação super especial da Orquestra Sinfônica do Paraná com um repertório que é de música barroca. Outros programas têm, talvez, um desejo de trabalhar com as nossas raízes que são indígenas ou as afrodiaspóricas e, dessa maneira, talvez completar esse caleidoscópio que é um pouco o que é o brasileiro, essa miscigenação e essa mistura de culturas que resulta no nosso país. Uma mistura do barroco com o contemporâneo para dar vida às obras consagradas do compositor italiano António Vivaldi. Eu tinha uma vontade de coreografar as quatro estações de Vivaldi e, a partir disso, começou a surgir as possibilidades do que fazer em cena. Então, eu trouxe a ideia de estações, mas não as estações do ano, como primavera, outono, inverno e verão, e trazer essa coisa mais do que a gente está vivendo hoje, dessas distorções do clima e etc. E pensando também em estações de pessoas que saem de um lugar para outro, para outro lugar, quando elas são obrigadas a sair, quando elas são expulsas, quando elas são perseguidas. Então, são pessoas que saem de um lugar, de uma terra que elas vivem e vão para outro lugar, tentando levar a sua cultura, as suas sociedades e suas vontades. Então, eu acho que fala um pouco sobre sair de um lugar para outro lugar e como reconstruir esse outro lugar. É um privilégio poder tocar com a orquestra. Acho que isso, para o bailarino, é muito desafiador, porque, assim como a dança, que cada dia acontece de uma maneira, lógico, a gente ensaia, mas é ao vivo, eu acho isso com a música ao vivo também. Então, a orquestra, muitas pessoas acompanham sempre muito ali na escuta para esse espetáculo ser a comunhão, a junção desses dois corpos artísticos. Então, é um trabalho que a gente passa meses criando com a música, que já foi discutida com o maestro. O maestro vem no ensaio, aí ele escuta, sente a peça um pouco e a gente vai fazer isso também. Agora, a gente vai com a companhia lá para o palco e vai ouvir a orquestra, esse primeiro encontro. A orquestra faz um programa sinfônico, é só a orquestra com ela mesma, orquestra e maestro. Mas aqui estamos definidos pelo ballet, pela dança. A música barroca tem um elemento de dança muito importante que ajuda muito ao funcionamento de todo o espetáculo, mas nós, neste momento, não somos nós, não somos acompanhando, conduzindo, guiando aos bailarinos e essa mistura linda de duas disciplinas artísticas que estão, tradicionalmente, muito fortes aqui em Paraná, com esses dois grandes grupos artísticos. Certamente vai dar um espetáculo que vai dar muito do que falar. Eu estou muito feliz, estou muito empolgado de estar tendo esta oportunidade de trabalhar junto a este grupo. Nesta proposta surge uma combinação inusitada da trilha sonora clássica com os movimentos da dança, apresentando ao público as diferentes matizes que constituem as raízes brasileiras. O Brasil se define muito através de suas misturas, de sua mistura de pessoas, de países distintos, de pessoalidades, de riquezas diferentes. O fato de que a gente esteja combinando música barroca europeia com dança contemporânea é um bom exemplo disso, dessa mistura que gera uma linguagem nova, uma linguagem intensa, uma linguagem profunda, uma linguagem muito expressiva, que esperamos estar fazendo muito bem junto ao Ballet Teatro Guaira e à Sinfônica do Paraná. Na primeira parte do repertório tem Antônio Vivaldi com as quatro estações, que é uma peça muito interessante. É uma peça que o Vivaldi procura trazer elementos da natureza, como imitar a tempestade, imitar o vento, imitar pássaros. Então, tanto o solista, que sou eu, do programa, quanto a orquestra, a gente está sempre tentando simular esses efeitos. Então, é, de certa forma, uma música muito visual e é uma música cíclica, que é interessante que o público consegue, vai conseguir perceber elementos do inverno, no verão, no outono também, na primavera. Na segunda parte, nós temos, também, será mantido o repertório barroco, nós temos o concerto de Valentini, temos também o concerto de Vivaldi para Badolin, Mandolin, é muito interessante a peça também. Temos outras peças de Boquerini, também Vivaldi, e é um repertório muito interessante, uma proposta muito interessante, sempre bacana fazer um trabalho desse com balé e a coreografia está linda, vai ser um espetáculo brilhante. Eu já tive a chance de fazer outras produções aqui no Guaíra, o Romer Julieta, a Carmen, o Lago dos Cisnes, e eu acho que esse espetáculo está nesse registro da grandiosidade também. Então, eu queria convidar o público do Paraná, o Curitibano, para vir assistir Terra Brasilis, do Balé Teatro Guaíra, com a Orquestra Sinfônica do Paraná. Vai ser algo memorável. Terra Brasilis fica em cartaz até 24 de abril. Imperdível, hein? Informações sobre a compra de ingressos no site do Teatro Guaíra. E a gente encerra com um aperitivo dessa parceria incrível entre o BTG e a Orquestra, para você ficar com o gostinho de quero mais para o novo espetáculo Terra Brasilis. Você confere trechos de um dos episódios do projeto Café Com Bar, que pode ser visto nas redes sociais destes dois grandes patrimônios da cultura paranaense. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.